Salve, salve rapaziadinha, tudo certo, tudo beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o André Lavorente e está começando mais um vídeo aqui na Manual do Piloto Ruim. Rapaziada, antes de tudo, de iniciar esse vídeo, já peço que deixe seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com a rapaziada, deixa aqui embaixo seu feedback, seu comentário dizendo se gostou ou não do vídeo, ajuda muito o trabalho da gente aqui, demorou? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os salários da Fórmula 1. Muita gente acha que pela Fórmula 1 ser um esporte caro e que demanda muito investimento, que inclusive para chegar na Fórmula 1, raros são os casos de pilotos que foram só pelo seu talento, como a maioria realmente compra a vaga ou investe muito dinheiro para estar ali, acha que também ganha equivalente, ou que ganha milhões, ou que talvez ganhe muito mais que muitos jogadores de futebol. A realidade não é bem assim. Claro que tem aqueles que ganham equivalente a muitos jogadores de futebol de alto escalão. Segundo a revista francesa, Business Book GP, os salários do ano de 2020, até porque na atual temporada de 2021, que ainda não se iniciou, tem muitos contratos que ainda estão sendo analisados, outros que já foram fechados e não divulgados, enfim. Então o parâmetro de salários é da temporada de 2020. Rapaziada, lembrando que o parâmetro de salários aqui é anual, tá? Não é mensal, é anual. Para abrir nessa lista temos o italiano Giovinazzi. Giovinazzi é um piloto ainda jovem dentro do grid, só que teve uma temporada de consistência bem bacana em 2020, inclusive fica na frente de seu companheiro e já campeão mundial, Kimi Raikkonen. Porém, com o carro limitado da Alfa Romeo, dificilmente fará uma boa nova temporada de 2021. Apesar da consistência, seu salário continua sendo mais baixo do grid. Giovinazzi ganha equivalente a 500 mil euros por ano. Se você for colocar na ponta do lápis, não é tanto dinheiro pelo tanto de fama e mídia que esses caras arrastam. Subindo um pouco na nossa lista, vem o jovem Nicolás Latifi. Latifi, como todo mundo sabe, tem o papai comprou pra mim, já que seu poder aquisitivo é muito grande e influenciou muito sua vaga dentro da Williams, praticamente comprando essa vaga. Latifi, o penúltimo do grid em questão de valores, ganha o equivalente a 750 mil euros por ano. Como dito, não é tanto, porém, já é 50% a mais do que Giovinazzi, por exemplo, ganha. Outro nessa lista é George Russell. Russell já se mostrou ser uma grande promessa quando assumiu o carro da Mercedes, quando o britânico Lewis Hamilton ficou de fora da corrida por conta do Covid-19. Apesar de ser uma promessa e um promissor piloto, Russell não ganha tão bem assim. Na verdade, ganha muito melhor do que todos nós, inclusive eu, você que está assistindo esse vídeo. Mas para um padrão de Fórmula 1, ganha o equivalente a Latifi, 750 mil euros por ano. Embora possa vir a ganhar contratos milionários no futuro, por enquanto não é bem essa a realidade de Russell. Daniel Kvyat é outro que também não ganha lá essas coisas. Ou pelo menos, não ganha mais. Já quem não sabe, Daniel perdeu a vaga para o japonês Tsunoda. Kvyat ganha também 750 mil euros por ano. Não é tanta coisa. E como todo mundo sabe, Deus pode ser substituído, não corre mais pela Fórmula 1, ficou sem assento, ficou sem carro, foi muito abaixo. Perdeu, inclusive, para o seu companheiro mais novo, Pierre Gasly, em questão de confronto direto ali dentro da equipe. Então, Daniel, além de perder a vaga na RBR, na Alfa Tauri, agora está sem assento para esse ano de 2021. Infelizmente, eu gostava do torpedo russo, viu? Já o francês Pierre Gasly, companheiro de equipe de Kvyat na temporada de 2020, ganha um pouquinho a mais, o equivalente a 1 milhão de euros por ano. O francês vem correndo muito bem na Alfa Tauri, após ser rebaixado da RBR, o time principal da marca de energéticos, e inclusive ganhou uma corrida no ano passado em Monza, na Itália. Já Lance Stroll, o papai comprou para mim, já que seu pai literalmente comprou a equipe da Racing Point, que agora esse ano vai virar a Aston Martin, ganha o equivalente a 1 milhão e meio de euros por ano. Rapaziada, lembrando que eu acho que ele deve ganhar muito mais do que isso, até porque o pai é dono da equipe. Só que para salário como piloto, é informado que ganha 1 milhão e meio por ano. Eu desconfio muito. E aí, o que vocês acham? Deixa o comentário aqui embaixo. Lando Norris também é outro que ganha 1 milhão e meio de euros por ano. O jovem piloto vem acertando muito bem o carro da McLaren, que inclusive, esse ano, ao lado de Daniel Ricciardo, promete muito. Mas mesmo assim, para um garoto como é Lando, 1 milhão e meio de euros é muita grana. Só que vale mais, inclusive, está na Fórmula 1, com toda certeza. Já a ex-dupla da Haas, Kevin Magnunce e Romain Grosjean, já que os dois perderam as vagas para Nikita Mazepin e Mick Schumacher, ganhavam o equivalente a 2 milhões de euros por ano. Galera, para falar a verdade, muitos dessa lista andam muito mais que eles. Por exemplo, Lando Norris anda mais, Stroh, acho que anda mais, Pierre Gasly anda mais, até o Torpedo Russo, Daniel Kvyat, acredito que ande mais. Porém, os dois ganhavam o equivalente a 2 milhões de euros por ano. Cara, é muita grana para esses dois, né? Fala a verdade. Apesar de que, o Grosjean fez algumas boas temporadas no passado, mas hoje, infelizmente, é muita fobação no volante. Tanto que, ficaram sem vaga para a próxima temporada. Outro também que ganha 2 milhões de euros, ou pelo menos ganhava 2 milhões de euros por ano, era Albon. Para quem não sabe, para a temporada de 2021, essa temporada de agora, Albon foi substituído pelo mexicano Sérgio Pérez. Pérez vai ser companheiro de equipe de Max Verstappen. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, a parte 1 do salário dos pilotos, já deixa seu like aqui embaixo. Se você não deixou, já se inscreve no canal, porque ajuda muito a gente. Inclusive, a loja voltou, viu? Loja mjr.com.br, link na descrição. Camiseta da Manual do Piloto Ruim, camiseta da Manual do Jogador Ruim. Beleza? Recado dado, valeu, falou, fui!